Matheus, queria só falar rapidinho também aqui sobre um outro case com você, começar falando um pouquinho de Sequoia, né, que tem acelerado bastante suas operações aí com o crescimento do e-commerce. Queria que você fizesse aí uma avaliação do desempenho da empresa nesses primeiros meses do ano pra gente, por favor. Olha, Sequoia, ele é um case bastante interessante, Paula, dentro do setor brasileiro. Por quê? Porque a gente está acostumada com as grandes transportadoras, as empresas de logística tradicionais, né, intensas em ativo, então o cara tem parques gigantescos de transporte, de manuseio de carga, tem uma porrada de caminhões, enfim, a gente está acostumado com esse modelo de logística. E principalmente no Brasil, um país de commodities, né, está acostumado a transportar grão, a transportar minério, enfim. E a Sequoia, ela tem um modelo bem diferente daquilo que a gente vê no setor logístico. Ela nasceu como uma empresa voltada pro e-commerce, tá? Então, ela foi muito esperta nisso, eu gosto do case por conta disso. Uma empresa que foi voltada pro e-commerce, hoje, obviamente, através do IPO dela e de algumas captações, ela tem focado em consolidar o mercado comprando outras empresas, né? Então, existe o setor rodoviário brasileiro, de transporte rodoviário brasileiro, é muito pulverizado, em qualquer segmento. E a Sequoia, ela se colocou como, se apresentou como a empresa que quer consolidar o transporte de e-commerce, a logística, né? Eles não oferecem só o transporte, eles oferecem soluções logísticas para o e-commerce brasileiro. E o foco deles é, literalmente, ser uma plataforma pra oferecer soluções, não só o transporte, mas eles oferecem o serviço completo pras empresas. Tanto pras grandes empresas, então, pra vocês terem noção hoje, das dez maiores varejistas do Brasil, hoje, oito, tem contrato com a Sequoia, e também a empresa foca em pequenas empresas, né? Em soluções pra pequenas empresas. Então, nessa pandemia, a gente teve um dobro do aumento do faturamento do e-commerce no varejo brasileiro. Então, em 2019, as vendas via e-commerce do varejo representaram 5%. Em 2020, esse número explodiu pra 10% e um monte de lojas, um monte de empresas entraram no mercado. E aí, a Sequoia tá absorvendo, né? Essa demanda que existe hoje de lojistas, de pequenas e médias empresas que querem entrar no mercado e fazer, realmente, todo o processo de logística e de venda via e-commerce. Então, o nosso setor, nossa visão é positiva, a empresa cresceu, principalmente nesse B2C, né? Que é a venda pro e-commerce, e tem continuado essa agenda de aquisições. Então, é um case que a gente gosta bastante, vemos um espaço muito grande pro e-commerce crescer. Acreditamos no case da empresa, por ser uma empresa com gestão operacional, e que a gente acredita que nos próximos anos, sim, vai se consolidar como a maior prestadora, a maior plataforma logística de e-commerce no Brasil, o que, na nossa visão, é bastante positivo, tá?